Português! Português é muito difícil. Obrigado por vir ao nosso último show. Português não será o último para sempre, mas eu o último por muito tempo. Português é muito bom. Então, nós fomos divertidos, porque não sabemos quando nós fomos divertidos. Português é muito bom. Português é muito bom. Português é muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.